Olá, bom dia! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Se você já é de casa, bora para mais um vlog? Hoje é dia 21 de dezembro. Eu tô feliz porque toda vez que eu acordo, eu vou lá no grupo de gestantes que eu participo. Eu vou fazer um vídeo especial só sobre isso. Eu estou sendo doulada pela Marisa, que é uma doula aqui de Fortaleza. E nesse grupo tem várias outras grávidas que também estão sendo douladas por ela. Então hoje de manhã a gente ouviu o chorinho de neném. Tá tão escuro aqui. A gente ouviu o chorinho de neném, então já acorda animada, né? Já acorda com outro ânimo, quando a gente escuta um chorinho de neném novo. E vamos começar o vlog de hoje. Eu vou virar aqui a câmera para mostrar as nossas blusas do ano novo, que já estão prontas. A sua paisão fez ontem. E é uma novidade aqui no canal. Se você quiser essa blusa, quiser adquirir essa blusa, vai ser possível isso em 2018. Vamos fazer blusas por encomenda com o tema do nosso blog, que é um casamento em construção. Vou virar aqui. Olha só, essa aqui é da Belinha, essa é do Beg, essa é do papai e essa é a minha. Então você pode ter essa blusa em casa, para você usar com a sua família, que é o papai, que sou eu com o neném, o Beg e a Bela. Agora eu vou lá para a sala. Make a fé noars, meus amores. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse é desse. Relato de uma grávida. Tá na hora do almoço. Eu fui comprar um frango assado. E o Isaías foi ali numa loja. Comprar o negócio da experiência dele. E como é que eu tô agora? Comendo frango dentro do carro. Uma delícia. Hoje tem festa do unicórnio. Olha como ficou lindinha a camiseta da Caterine. A gente tá indo daqui a pouco. O Bel tá se arrumando. O Bel tá quase arrumado. O Isaías não gosta dessas coisas. Ele acabou de dizer. Ele agora tem o canal, gente. Não, bebeu por fora. Olha como ela tá linda. Vai, marcha assim. Pronto. Está um arrago. O que foi que deu essa roupa? Foi a Yara, mulher. Que vez deu? Vai, olha. Vamos lá. Aplausos Aplausos É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Pra vir Aplausos O Gia, Caterine O Gia, Caterine O Gia, Caterine O Gia, Caterine Aplausos Aproveita agora, senão vai vir um bocado de gente. Cuida, cuida. Prestígio de uma festa Olha o tanto de chocolate Bombom Abel comeu tanto Que tá aqui Comeu nada Olha o que ela ganhou Que lindo Vem cá Abel, bota aqui Esse copo o Berri ganhou E esse copo a Abel ganhou E eu ganhei bolo Vamos dormir agora Só amanhã, viu? Hoje não Não vou comer Só amanhã, né? Então vamos dormir Esse foi o nosso vlog de hoje Se você gostou, deixa o teu joinha Se não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo Deus abençoe a sua casa A paz do Senhor E até amanhã Tchau A gente vai comer esses doces todinho Eu não vou comer não Tchau 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 Tchau